A Receita Federal divulgou hoje um balanço das atividades de apreensão de mercadorias no ano passado, em portos, aeroportos e nas fronteiras do país. As ações incluem o combate à pirataria e ao contrabando. O valor total em produtos apreendidos chega a 1 bilhão e 680 milhões de reais. A maior parte das apreensões, 331 milhões de reais, é de cigarros, um aumento de 147% em comparação com 2012. Em seguida, a apreensão de veículos, 114 milhões de reais, e eletroeletrônicos, com pouco mais de 100 milhões de reais. Em 2012, o tempo médio para um produto de exportação ser liberado pela aduana era de 11 horas. No ano passado, esse tempo caiu para 7 horas e meia, uma redução de 34%. Já os produtos de importação tiveram uma redução de 16% no tempo de liberação da aduana brasileira. Segundo a Receita Federal, o aumento de produtos fiscalizados está relacionado a uma redução na burocracia. Destaco a implementação no ano passado de uma alteração no controle do fluxo de exportação, dispensando a recepção de declarações em papel, documentos em papel. Além disso, além dessa agilidade e celeridade, nós também tivemos melhorias significativas, tanto nos resultados de controle, aumento dos valores e créditos lançados na auditoria e na fiscalização, e também um aumento no número de operações de vigilância e repressão aduaneira que fazemos nas fronteiras e fazemos em todo o país. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.